Isso aqui está com a gente para intermediação. Eu quero dizer isso aqui, como eu disse anteriormente, que eu disse que o político e o governante começou a falta de integridade para a gente. Tem processo legal para a gente, tem autoridade para a gente fazer o trabalho. E nós estamos dizendo que é o resultado disso aqui, mirando a nossa comunidade pendente para ver que é o resultado disso aqui. Então, a gente não está intermediação do trabalho da KPI e também do trabalho da U.M. Sim, eu me estrapeço com a situação aqui, tem atenção de fome e comunidade de Aruba, e nós estamos pendentes para ver o trabalho de passo naquele trabalho. A lei mesmo tem um feixe punido, talvez através da infracção raiz, ou com o peixe de lixo de raiz, então, mira, um cambio, tem o que a lei está aqui? Tem uma boa urgência para a lei, a RBI, a EI, o matrimônio mesmo é um sexo, mas abuso de animais também? A gente quer que, para o que a gente trata, o cambio, que a gente toma o lugar mais rápido, conjuntamente com a KPI, a polícia de barro, está trabalhando ali para a lei, ainda não que a gente vai atender com essa aqui, junto com o Ministério da Naturaleza, mas também com o Centro de Controle de Cachoe e também com o BCI, para a gente atender com essa aqui em curto tempo, mas de maneira mais baixa, nós estamos trabalhando ali uma lei nova, um lance-ver-or em Dieren-Welsen, com a nossa primeira ocupação para mim, com o fim de ano aqui, e essa aqui é uma hora tratada em sala de parlamento, tem uma prioridade para atender com essa aqui, e a nossa espera é por cá no processo formal, e com o fim de ano, eu vou atender em sala de parlamento. e com o fim de ano,